Ah tá, você foi pelo pontão ali da Barrigura Isso, já saí bem próximo Porque eu tinha um evento aqui em Caxias Pela manhã, ainda Que era a faixa Colocação da condecoração das faixas Dos prefeitos meninos Eu fui lá, ainda trabalhando A festinha das crianças de lá Aí a pessoa fala, prefeito A festa das crianças foi 12 de outubro E o senhor não foi fazer Essa festa lá agora, mas veja só Eu não mando fazer Eu procuro estar presente na vida de todos E estar presente na vida das crianças Pra mim é de extrema importância Então nós esperamos Pra que eu pudesse ter uma data E como todo final de semana a gente tá na zona oral A gente já estava com a agenda lotada O que nos reservou Foi justamente essa data de domingo Fomos pra lá Tivemos lá, junto com o representante E lembrando que ali na aliança O senhor já reformou uma escola, né? Já, isso que eu vou fazer Lá eu tive na frente do Zé Lima Que é o presidente da associação Da Roselene Que faz parte da associação moradora de lá Da Lene Do vereador Ximenez Já estive lá E a gente mostrou alguma coisa Nós estamos com equipamentos Trabalhando aqui do Capão Máquinas Trabalhando do Capão Até o povoado de Santa Rosa Aliança Tá recuperando toda aquela estrada lá, né? Isso O povoado de Santa Rosa Ele tem uma proximidade com o povoado de São Pedro E Cabeceiro dos Cavalos Mas não tem estrada aqui Que tenha condição de trafegabilidade E união desses povoados Nós vamos trabalhar Pra isso é a necessidade de construção de uma ponte Nós vamos agora, início do ano Autorizar a construção da ponte Olha aí Com o recurso que vai entrar no município Nós vamos trabalhar A construção dessa ponte Mas nós já fizemos lá Lá temos uma escola Que foi uma briga judicial Lá tinha o referência de juiz De promotoria pública No governo passado E lá nenhum Dos últimos anos Nenhum do prefeito Apareceu lá Ou muito menos Mandou Fazer uma reforma Dar uma estrutura melhor Pra essa comunidade E ontem eu fiz No meu discurso O discurso que me antecedeu Que foi do presidente da associação Ele disse Que é o primeiro prefeito Que aparece num povoado Olha aí Mas o mais interessante É que não é o primeiro prefeito Que aparece O primeiro prefeito Que apareceu Fui eu Mas eu não se apareci Uma vez na associação Já é a quarta vez Como prefeito Que eu retorno Ao povoado Porque tem andado Nos povoados Constantemente Em todos os povoados E lá Nós reformamos Mas nós ampliamos A escola A escola É verdade Nós qualificamos Colocamos os móveis novos As carteiras novas Porque Julio Mar Nós compramos Quase 6 milhões De reais Imobiliário escolar Todas as escolas de Caxias Que precisam de carteiras escolares Estão substituindo Colocando carteiras novas As que tem as carteiras Que ainda estão sendo usadas Que estão boas de uso A gente não mexeu Mas onde precisa de carteiras Nós temos muitas carteiras Para entregar Ao município As escolas Foi a maior compra De toda a história De Caxias Verdade Quando eu digo Que Caxias está À frente de tudo Nós não estamos aqui Criando Ou inventando algo É a certeza Absoluta De que Caxias Existem sobressaídas De mais cidades Como eu disse Foi o maior volume de compra Da educação De imobiliário escolar Entre carteiras Mesas Armários Para a gente poder municiar Para poder dar Uma infraestrutura de imóveis Adequada À necessidade De nossas escolas E a valorização Com a postura correta A valorização Com todo esse imobiliário Para que as crianças Se sintam Num ambiente familiar Se sintam Num ambiente adequado Para que possam realmente Estudar E também Voltando ao povo A de Santa Rosa da Aliança A nossa interatividade A nossa conversa A nossa relação Com o povo É bom demais Cheguei lá Sou recebido Com extrema alegria Sou recebido Com vários abraços Com as crianças Gritando o nosso nome Para a gente Isso aqui Não tem preço E já vamos voltar Agora No próximo No final de semana No final de semana seguinte Ontem Foi Domingo Se não me engano 24 Vai ser Domingo Se não me engano Vai ser 24 Domingo 24 Nós vamos voltar Num povoado Santa Rosa Para inaugurar Um posto A tese Olha aí Que nós concluímos Agora Agora nós estamos Verificando a ligação Com a SEMAR E dia 24 Vamos inaugurar Um posto A teseano E aí nós vamos ter Água em abundância Uma água de qualidade Para que todos Possam ter Esse bem precioso Interessante Se a gente for observar Paralelo a esse povoado O senhor inaugurou Também um outro sistema Lá na Condávio Não foi? É Condávio Lá na frente É No povoado Condávio Que nós temos Foi o seguinte Lá tinha Nós inauguramos Uma água Só tem que ir Aonde foi perfurado Um posto a teseano Que essa Perfuração Foi nossa Foi do governo passado Embora não tenha Implantado A interligação O sistema simplificado De abastecimento De água Só perfurou o poço E ele perfurou o poço Na parte baixa Eu lembro É verdade E aí não tinha água em cima Então nós colocamos Um sistema novo Que o SAI está testando No município de Caxias Que é uma bomba Sob pressão Em que a medida Que a água está sendo usada Ela dá uma pressão maior A medida que a água Não está sendo usada Ele reduz Ou até desliga a bomba Então